O Departamento de Desenvolvimento Local, em parceria com o Governo de Minas Gerais, Emater e Sindicato dos Produtores Rurais, estarão lançando o programa Mais Genética para todos os produtores rurais do município. Vai ser lançado amanhã, está na Câmara dos Vereadores, na segunda-feira, e vem justamente para poder beneficiar o pequeno e médio produtor de leite. O que nós queremos fazer é que o produtor, que ele aumente a sua produtividade de leite, é com menor quantidade de gado. Então nós queremos, a partir desse momento, com o sêmen que é selecionado, que está vindo do pessoal do Girolando, nós vamos fazer esse trabalho, vamos ter dados coletados, vai ter requisitos para poder participar disso, porque o foco é melhorar os pequenos e médios produtores, aqueles produtores pequenos que queiram produzir mais. E essa é a nossa intenção, cada dia mais, dar oportunidade para o agricultor, para o agropecuário de leite, para que ele possa, sim, ter condições melhores, com menor quantidade de espaço e menor quantidade de animal também, para que no final isso vire um ciclo. Segundo o Tassinho, o objetivo do programa é incentivar o crescimento econômico do pequeno e médio produtor. Se você hoje tira maior quantidade de leite com menor quantidade de gado, você, no final do mês, terá um lucro maior. O que esse lucro vai fazer, Marco? O que você vai fazer com esse lucro? O produtor, muitas vezes, vem em uma loja mais tranquila e compra. Ele vai em um outro estabelecimento, vai em um restaurante. Então o que acontece? Esse dinheiro gira mais dentro do município. E é essa que é a nossa intenção. É ajudar para que esse dinheiro circule mais e que o produtor fique mais feliz. E nós temos que investir na agricultura e na agropecuária. É o que está segurando o nosso país. Nós estamos vendo com todas as reportagens que o agronegócio, a agropecuária, isso aí dá um suporte muito forte na economia nossa. E nós vamos fazer isso dentro de Câmara do Rio Claro. Para participar do evento, é necessário alguns requisitos, como explica Tassinho. Os requisitos para participar, nós vamos estar encaminhando esses produtores para Emater, que é uma entidade muito séria também e que está nos ajudando, dando todo o suporte através da Francine. Ela que vai estar, o Beto, que vai estar fazendo a parte de disseminação. Eles já estão com um cadastro para poder fazer esse cadastro. Já estão com todos os requisitos lá, que vai explicar para o produtor. O que nós queremos é que todos tenham oportunidade, mas que todos também apresentem esses pré-requisitos. É simples, não é uma das coisas. Por exemplo, é a carteira de vacinação do gado, está tudo correto, porque nós temos que também manter o sanitário correto para que a inseminação tenha resultado. Fica o convite a todos os produtores rurais e demais interessados que compareçam amanhã, a partir das 19 horas, aqui na Câmara de Vereadores, para o lançamento do programa Mais Genética. Fica aí o nosso convite, o convite do município, através do prefeito Tião Nara, que vem empenhando e vem trabalhando em cima disso. O Hilber também está à frente disso aí. Que venham, venham conhecer, venham perguntar. Nós estamos à disposição, tá? Para que isso possa acontecer, que possa melhorar e a cada dia a gente possa conseguir resultados melhores para o produtor rural. O evento também terá a presença do deputado estadual Emidinho Madeira. Dúvidas ou informações na Emater com Francine.